E aí o E aí o e colocar boirazinha aqui de bicho brabo sou bicho brabo e nem nem o que é isso? o e aí 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 tem no triplex e no chão mano porra vai dar merda e aí e aí os dois Qual placa de vídeo para o acessador tu usa? Cara, eu tenho um processador em 7... 7, 7, 7, 7, 7, 7, sei lá o QK É uma placa de vídeo GTX 1070 Não é TI, é 70 E 16 GB de RAM Cal-Q, Gaspar Cal-Q, mano Cal-Q o que? Demorou, Fábio Ah, não, em cima de mim, velho Em cima, em cima Nunca duvidei Mentira Eu só tomei o... Ah, ali atrás da casinha Aqui atrás da casinha, aqui no DICE Dois caras Ah, eu acertei uma no peito do que correu nessa árvore aqui Caralho Caralho Não, caralho, full carregado pelo TRI, velho Puta que pariu Caralho, essa porra de Samir aqui me fodeu, velho Eu fui tentar trocar para outra e não conseguia lembrar o T4 Ah, oito de RAM, mano, oito de RAM é foda, mano Nossa, o drop aqui no nossa frente É 2x1 Ah, fodeu com ele Vou matar ele de grosa Fica vendo Vou matar ele de grosa sem mira Porque a mira minha já era Não, não, peraí, peraí O último é meu, o último é meu Cadê ele? Cadê ele TRI? Cadê ele TRI? Aqui dentro, aqui dentro Sem mira, velho Vai se foder quando eu ganhei essa partida sem matar ninguém, velho Que vergonha que eu tô, velho Caralho, que vergonha que eu tô, velho 2x1 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 Ah, ele tá calado pra caralho do chão Olha, ele vem aqui Ah, ele tá ali dois lados de fora, tá ali dois lados de fora Vem aqui, tá ali dois lados de fora, pra confiar Atrás do muro Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais lá com ele E tem... Tchau, deixa aí com o pai, mano Deixa aí com o pai Tiro Aperta CTRL F Pra me ver sua esquina CTRL F, caralho Tanto faz Sai da esquerda e da direita Oh, não morre mais não? Essa porra é tão devagar que o cara nem morre quando cai Ah, sai da frente do seu, porra Não vai não, velho Fica aqui Caiu, Tri, caiu Falei pra não ir Tiro que tá nele, quero que tá nele Tiro que tá nele Reverendo Parcelo D2 Caralho, não tem uma milha menor não Acertei dois tiros no cara Eita velho Calma, calma Quem está aqui velho Caralho Caralho, o que é isso? É dois? E eu também, olha isso Que isso, mano Opa Tá ligado que eu vou esperar isso tretar, né? Dá pra ver o que velho Já matei Tem um lá em cima O que é isso? Os cara é bom de milho demais Bate palma, amor Bate palma, amor Vai, amor Bate palma Bate palma Que o pai está voltando O pai está voltando A atividade Tranquilidade Os noob falando do PS Você ignora Comentários negativos E só faz a play, mano E só faz a play E só faz a play O pai está voltando E só faz a play E só faz a play E só faz a play E só faz a play